E aí, bateu aqui. Bateu aqui. Macaco. Tá passando aqui, ó. Sai daí, porra! Não tem, não. Não tem, não. Não tem, não. Não tem, não tem. 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 Não tem, não tem, não tem. Tiro pra caralho. Tiro pra caralho, Débora. Não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Não tem, 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 não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Escola, escola. Escola, escola. Escola, 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 Fui! 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 E por trás, vou pegar aqui por trás E por trás, vou pegar aqui Acho que é para ele fazer Sai daí, sai daí Sai daí Lá atrás Vamos 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 Quinta na retaguarda Quinta na retaguarda aí, Júlio Calma, nem abrigo não, hein Doidão Ih, eles estão passando aqui Viu? Estão andando pra cá Tem que ficar lá no praxe, não vai É o pataque Vai-lhe pro mura ele Pro mura Vai-lhe pro mura Ih, carai, aí tá passando, hein Aí, tá dando aí, hein Tá dando aqui da rua Você não tá em casa, não? Não é não Fica aí, fica aí Tem que olhar aqui Tem que olhar ali Ah Tem que olhar Tem que olhar ali 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 Obrigado.